E aqui nós já estamos com a doutora Silvana Quintana. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro Check-Up. Obrigada, Luciana. É um prazer participar do programa. Doutora, me esclarece. Hoje nós vamos falar a respeito das DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Eu gostaria que, primeiramente, você explicasse o que é isso e quais são as formas de contágio. Muito bom. Esse tema é extremamente importante porque essas doenças ou essas infecções, como a gente tem preferido chamar, elas têm alta prevalência, ou seja, elas têm um grande número de pessoas acometidas. São doenças que se pegam principalmente pela relação sexual, como o próprio nome já fala. Mas eu quero deixar claro que essa não é a única forma de adquirir uma infecção, embora seja a principal. Mas, por exemplo, uma mulher grávida, se ela tiver uma doença sexualmente transmissível, ela pode transmitir para o seu filho e isso pode causar sequelas, seja, pode provocar doença nas crianças que estão sendo geradas por uma mãe portadora da infecção. Além disso, existem outras possibilidades de contágio? É, a gente tem muita gente preocupada com os assentos sanitários, o assento do ônibus, as roupas contaminadas. Então, assim, essas formas de transmissão, embora elas sejam comentadas, a gente não tem uma evidência científica. Ou seja, nós não temos trabalhos que comprovem o quanto da transmissão ocorre dessa maneira. Portanto, gente, o que nós temos que nos preocupar é com realmente a relação sexual e um pré-natal bem feito, de maneira a não ter a transmissão das doenças ou infecções sexualmente transmissíveis. Uma vez descoberta, quais são os métodos de tratamento, doutora? Olha, antes de entrar direto no tratamento, eu vou dizer o seguinte. Como a gente vai prevenir as doenças sexualmente transmissíveis? Porque a gente fala, a gente explica, mas a gente ainda vê que o uso, por exemplo, do preservativo, ele ainda é muito pequeno. Então, gente, para a prevenção, claro que redução do número de parceiros, é lógico que o uso do preservativo. E algumas doenças, nós já temos inclusive vacinas, como é a vacinação para o HPV. Eu recomendo que as mães levem suas filhas para vacinar. Sai muita conversa a respeito de medo da vacina, mas a gente precisa, nós temos uma arma importante contra isso. Então, prevenção é reduzir o número de parceiros, é usar o preservativo e as doenças que já existem para o flaxia, como a vacina, tem que ser utilizada. Agora, feito o diagnóstico, aí nós vamos tratar uma a uma. Isso que eu quero também deixar claro, porque às vezes a gente lida com muito preconceito. A questão do uso do preservativo, as pessoas ainda têm aquele conceito, não sei se é do latino, que não se sente à vontade confortável. E outra questão também, doutora, é que as pessoas pensam que o preservativo é apenas para prevenir uma gestação. E tem tantos outros problemas e realmente também o preconceito de levar as crianças para se vacinar. A partir de que idade que uma mãe deve levar e por que que ela deve levar? Olha, isso do preservativo é fato. O que você falou é realmente o que acontece. As pessoas acham que o preservativo tira o prazer na relação, mas tem um aspecto muito importante que a mulher tem uma dificuldade de negociar, de pedir ao parceiro que ele use o preservativo. Como se ela ter o preservativo ou pedir fosse dizer que ela é uma mulher muito experiente e que ela transa com todo mundo. Isso é balela. O que ela precisa é se prevenir e ela não sabe se aquele parceiro tem ou não tem uma DST. Exatamente. Pode parecer muito saudável ter, por exemplo, o HIV. Agora, em relação à vacina, eu quero lembrar nossas paciências, nossos ouvintes, que é uma vacina gratuita pelo Ministério da Saúde do Brasil. Essa vacina protege contra o HPV, certo? E essa vacina vai ser feita de 9 até 13 anos. E como estava com uma baixa vacinação, a gente estendeu isso para até 15 anos e incluiu esse ano os meninos. Então, não são só as meninas, são as meninas e os meninos a partir de 9 anos e até 15 anos serão só duas doses, não precisam três doses. Então, eu chamo que as nossas ouvintes levem os seus filhos, os seus netos, as suas vizinhas para fazer a vacinação que é gratuita pelo Ministério. E a importância, para deixar bem claro isso, de se fazer a vacinação é uma prevenção por toda uma vida? Com certeza, o que a gente tem hoje dos estudos é mostrando que essas meninas e hoje esses meninos estarão protegidos da infecção pelo HPV pelo resto das suas vidas. Pelo menos o que o conhecimento mostra hoje. Agora, vejam só, não é porque está vacinada pelo HPV que não pode adquirir outra DST. Então, a camisinha, o preservativo se mantém como nossa orientação. E aí sim, agora eu sei que você está curiosa, uma vez que na sua época não tinha essa vacina, não tinha esse conceito, não tinha essa entrevista aqui com a doutora. Agora, a pessoa já possui o DST. O que ela pode fazer? Porque acho que quando a pessoa sente alguma coisa e cisma com algo, a cabeça já começa a trabalhar no pior, né? Isso. E esse é um grande problema, porque parte das doenças podem ser assintomáticas. Ou seja, eu posso ter um agente que causa uma infecção, que eu adquiri numa relação e eu não sei que eu tenho. Então, a primeira coisa é ter a sua consulta, as mulheres especialmente, ir ao seu médico, a sua médica, a sua ginecologista, para fazer os seus exames de avaliação, colher sangue para ver se não tem nenhum vírus, se não tem nenhuma bactéria. E feito algum diagnóstico, então que imediatamente seja tratada, faça adequadamente o tratamento dela e do parceiro, para que isso seja sanado. Muito obrigada, doutora. Ficou muito claro toda a prevenção, tudo que tem que ser feito. E como sempre, você na clareza da sua explanação. É um prazer tê-la novamente aqui no nosso programa. Muito obrigada, eu estou à disposição. Nós vamos te trazer mais vezes. Obrigada, eu estou à disposição.